Hoje eu tive apenas 24 horas pra montar o melhor time aqui no Pixelmon Então assiste o vídeo até o final e veja o time que eu montei Bom, todo mundo aqui do Pokecria já tá desafiando ginásias e ganhando muitas insígnias Então chegou a vez eu fazer a mesma coisa também Mas antes de tudo, olha só o meu ginásio Sim galera, esse é o ginásio do tipo lutador Eu fiz inspirado numa academia Como vocês podem ver, isso daqui é uma academia Aqui tem o lugar de batalha Aqui é pra você erguer peso, como você pode ver tem os pesos aqui Tem esse negócio pra você treinar o seu soco Uma esteira E outro negócio pra fazer o seu box E aqui em cima tem a decoração de luta Sim, é caso você queira treinar o seu PVP É só você vir pra cá Antes que vocês falam aí nos comentários Esse Mewtwo Shine e o Lucario Eu consegui com um NPC que tá aqui no meio Você fala aqui com o Ashe, pega esse livro E depois você pode pegar esse Teasel E com esse Teasel você faz essas estátuas Bom, isso daqui pode ser contra as regras Mas ninguém me formou nada, então eu usei Mas antes de eu desafiar os ginásios Eu vou ter que fazer uma equipe muito poderosa pra enfrentar os ginásios Os primeiros ginásios que eu vou enfrentar vai ser o de fada, voador e de fogo Que na minha opinião vai ser os mais fáceis de calterar Então hoje eu vou capturar alguns pokémons pra conseguir derrotar esses ginásios Eu vou ter 24 horas pra voltar ao melhor time aqui do Pixelmon Bom, rapaziada, pra eu derrotar alguns ginásios Eu vou precisar de algum pokémon de gelo Então eu pensei no Articuno Que é o pássaro lendário de gelo E aqui tem a loja do Drunk Vem nas Masters Loja do Drunkão Super Drunkão Ai meu Deus Talvez o Drunk possa ter algum Articuno E eu compro o Articuno com ele Opa, e aí é Drunk Meu Deus, você tava escondido Opa, e aí meu parceiro Veio na fonte Pior que eu vim, mano Eu tô precisando de um pokémon lendário Voador e de gelo Como você sabia que era ele? Mano, só tem um lendário de gelo Ah, certo Bom, você vende ele pra mim? Você não ia querer o Kyurem, né? Não, não, não Ah, tá Mas se quiser Também a loja tá tendo, tá ligado? Nossa Sério? É Tá, você solta os dois pra mim por quanto? Não, calma aí, calma aí Os dois eu não vou soltar não Porque um é fusão minha, tá ligado? Ah, é mesmo? É, então o Kyurem nem tem como Mas ele é ruizão, mano E o Articuno, você vende pra mim pelo quê? Masterball Quantas? Duas Ai, Drunk Tá, solta o Poké Ó, vou soltar uma Masterball Não, vou soltar duas porque eu confio em você Nossa amizade já tá selada Falou Não, não, não A gente combinou, cara Tô brincando, tô brincando Beleza Tá, vou trocar contigo com um pokémon legal Sério, ele é muito legal mesmo, tá ligado? Quero ver sua reação quando vê esse Articuno aqui boladão, hein, mano Tá, então Opa, Drunk Que isso, cara? Agora eu tenho o meu lendário favorito Olha esse Articuno aí Não, ele é monstro Não, olha os poder e tal Os poder? Calma aí Movies Oh, Monster Power Caramba, tem até o Blizzard Pra você ver que ninguém tá puro, né, meu parceiro? Bom, cara Eu gostei muito desse Articuno E ele vai me ajudar muito a derrotar o ginásio do Breno Então, muito obrigado, cara É nóis Falou Falou Bom, com isso eu consegui o meu primeiro objetivo de conseguir um lendário do estilo gelo Beleza, os dois primeiros pokémon que eu quero pegar podem nascer aqui nesse bioma Então bora explorar esse bioma aqui Eu acho que eu já tô vendo um ali na frente Eu vou pegar meu Abradamante e vou lá buscar aquele pokémon Vem, amigo, é você que eu quero Sim, rapaziada O primeiro pokémon que eu quero é o Magikarp Vamos jogar aqui minha Creaky Ball e espero que ele fique Boa, peguei ele de primeira Até porque é muito fácil pegar o Magikarp E tá aqui o meu Magikarp Adamante Já vou até colocar ali no meu time pra ganhar um XP Agora eu vou ter que dar uma explorada aqui pelo mar Porque o pokémon que eu quero é um lendário Opa, eu acabei de achar esse daqui Olha que coisa boa Nasceu, nossa Eu tava explorando aqui o barco e nasceu Tá, eu tenho que achar esse Kyogre Pior que eu não tenho um pokémon pra nadar, cara Eu tô tentando ver aqui pelo minimap Nossa, pior que eu não consigo enxergar nada debaixo da água, cara Tá, vai ser bem difícil achar esse pokémon Bom, eu tive uma ideia E se eu evoluir aqui meu Magikarp pra Gyarados? Será que eu vou conseguir ficar nadando com ele? Bom, vamos tentar Nossa, ele ganhou muito level Tá, ele tá evoluindo, ele vai virar um Gyarados grandão E se o Kyogre estiver por aqui, eu vou atrás dele Vamos, Gyarados Por favor, me ajude a encontrar o Kyogre Cara, eu acho que ele nem tá mais por aqui Pra mandar bem, é real Tem muito Sharpido por aqui, mas Kyogre Achei! Nossa, eu achei na cagada Eu não tinha visto ele Calma que agora eu tenho que pensar numa nature boa pra ele Como o Kyogre não tem muito speed Eu acho que eu vou pegar Modeste Beleza, pego Modeste E agora vamos tentar capturar esse Kyogre Nossa, o célebre tá sem nenhum ataque, cara Tá, vai ser difícil pegar esse Kyogre Eu tô com medo de ter qualquer ataque dele e ele ser derrotado Bom, vai ter que ser aqui com o célebre Bom, consegui tirar isso de vida dele Vou ter que começar a jogar Pokébola já O problema é que eu não consigo ver a Pokébola, cara Tá, eu vou ter que pegar ele na Ultra Ball Não vou gastar Master Ball aqui, não Nossa, ele derrotou Agora deu ruim Tá, eu acho que ele sobreviveu a um ataque do Bruce Rule Ainda mais se eu sou do tipo inseto É, deu ruim, galera Deu ruim total Eu vou ter que fazer um time pra lutar contra um Kyogre Boa, rapaziada Eu vou ter mais uma chance contra um Kyogre Eu já tô vendo ele ali na frente Tá, esse Kyogre eu vou ter que pegar Ah, sem falta Tá, eu jogo 1.000 Nossa, ele bateu forte demais no 1.000 Tá, agora eu vou ter que jogar esse Giratina Ele vai aguentar o ataque do Giratina, né Vai, boa Tá, ele tá aguentando bastante Dá pra dar outro ataque ainda Beleza, já vou começar a jogar Pokébola nele Peguei Nossa, eu peguei um Kyogre, cara Nem eu vi Caraca, cara Eu não botava fé, mas eu peguei um Kyogre, cara Olha ele aqui Que bonitão Pra enfeitar o Viginácio de Fogo Eu já tenho dois Pokémon Agora é hora de ir atrás do terceiro O próximo Pokémon de água que eu vou pegar Fica aqui nesse bioma Mas pra pegar esse Pokémon aqui Eu tenho que pescar Sim, galera Eu vou pescar no Pixelmon Então bora lá ver se eu tenho sorte É, vem um Grimmer Não dei sorte Por enquanto que eu tô pescando Eu duvido vocês comentarem qual Pokémon Eu tô indo atrás nesse momento Rapaziada Não veio o Pokémon que eu queria Mas veio um Febas Eu acho que eu vou pegar ele Pelo fato de ser um Pokémon interessante Vou jogar aqui a Creaky Ball Espero que ele fique de primeira Até porque ele é level baixo Boa, peguei ele de primeira Safe Vou continuar pescando Até vir o Pokémon que eu quero Viu ele, rapaziada Viu ele Nossa, eu vou tentar pegar Tá, só que tem que pegar ele E torcer pra ele vir com a habilidade que eu quero Ele não atacou meu Abra Mas é melhor eu trocar de Pokémon Pra dar certo a habilidade do Abra Nossa, ele tá batendo forte ali no meu Kyogre também Uou, peguei Tá, mas eu tenho que ver se esse Greninja tem habilidade Hum, não tem Eu vou ter que pescar outro Greninja Nossa, galera Eu derrotei um boss e peguei uma Parque Ball, cara Isso foi muito GG Bom, galera Depois de uma hora pescando Eu consegui Eu peguei simplesmente dois Frogadier E nenhum veio com a habilidade E três Greninja E esse Greninja veio com a Battle Bond Se o Greninja tiver essa habilidade Ele pode virar o Ash Greninja Deixa eu ver se vai funfar Cara, eu acho que tá dando certo Eu acho que ele tá virando Nossa, galera Olha o Ash Greninja Cara, isso é simplesmente muito zika Olha isso, cara Dos Pokémon pra enfrentar a Ginásio Eu já tenho quatro E o próximo que eu vou pegar também Fica aqui nesse bioma Esse Toxicia também é bom Eu vou pegar ele Ele pode ser útil Mais um Pokémon pro time do pai Eu peguei esse Pokémon Porque ele é do tipo Veneno e Raio Fraqueza do tipo Fada E fraqueza do tipo Lutador E ali atrás tá o Pokémon que eu quero Mentira Que ele deu de spawn Nossa, cara Que azar Boa Acabei de achar outro Vou pegar ele também Boa Mais um Pokémon pra minha equipe Eu só não faço ideia de como esse Pokémon evolui Então vocês vão ter que comentar isso daí pra mim Eu vou aproveitar que aqui tem um portal do Nether E vou entrar lá Até porque o próximo Pokémon que eu quero fica aqui O Pokémon que eu tô querendo Ele fica aqui no Nether E ele é bem fácil de achar E eu acho que eu já encontrei um Então eu vou atrás dele Opa, amigo É você mesmo Vou pegar o meu Abradamante E vou capturar você Nossa, fácil assim? Ficou de primeira Já posso ir embora do Nether Agora falta três Pokémon pra eu pegar Mas o difícil que são dois lendários E um pseudo lendário Ou seja Eu tô ferrado Finalmente cheguei no bioma do meu próximo Pokémon Oxi Tá comigo Cara, que nada a ver, cara Mano, que nada a ver Vou tentar achar ele Tá, eu não tô achando esse Pokémon aqui, não Onde será que tá esse Regigas? Nem no mapa eu tô achando ele Bom, vou parar de ir atrás dele Porque ele não é o meu foco Mas seria bem legal se eu encontrasse ele por aqui O Pokémon que eu quero Ele é um pouquinho raro Mas dá pra encontrar aqui nesse bioma Então eu vou ficar procurando ele por aqui Com o minimapo eu acho que vai ajudar um pouco Rapaziada, já tô vendo ali Já tô vendo ali Nossa, cara Finalmente Beleza A melhor natureza dele é a Adamantil Eu jogo uma Shadow só pra não tomar ataque E eu vou tentar pegar na Creaky Ball Já que é a primeira rodada É, não deu certo Então vai ter que ser na Ultra Ball mesmo Nossa, acabou de nascer o Onix de Cristal ali do lado Tá, mas o meu foco tá totalmente aqui nesse Metangue Rapaziada, eu vou ter que dar algum ataque Porque minhas Pokébolas tão acabando Tá, eu acho que o ataque do Gyarados ele aguenta Tá, aguentou até que bem demais Nossa, ele tá com 5% de vida Ele tem que ficar agora na Pokébola Nossa, mas nem gira, cara Que Pokémonzinho enjoado Ai, finalmente peguei Nossa, cara Que sacrifício Praticamente todos os meus objetivos foram concluídos Só falta eu pegar os dois lendários Antes de tudo, eu só vou comprar algumas Pokébolas aqui Eu pego o meu dinheiro Eu vou comprar tudo em Pokébola Eu acho que 3 PEC é o suficiente pra pegar dois lendários Então bora ir no bioma onde fica esses dois Pokémons Finalmente cheguei no bioma O único problema é que esses Pokémons só nascem de dia Então eu vou ter que esperar ficar de dia Pra ver se eu tenho a sorte desses Pokémons nascer ou não O bom é que os dois ficam nesse bioma Então ou vai vir um ou vai vir o outro Tá, eu vou ter que arredocar muito da sorte Porque isso vai ser muito provável Nossa, cara Nasceu um Victine Não é um dos que eu tô querendo Eu vou derrotar só pra ganhar um XP mesmo Muito obrigado pelo XP, amigo Oxe, galera Nasceu de noite Eu nem sabia que esse Pokémon nascia de noite Ele tá bem aqui atrás Tá, eu vou tentar pegar ele Tá, eu vou tentar dar um dano com a minha Latias Pô, ele aguentou bem Acho que eu já vou começar a jogar Pokébola, hein, galera Não sei se ele aguenta mais um ataque, não Nossa, finalmente, cara Rapaziada Que Pokémon enjoado de pegar, hein Pô, amigo Você me deu um trabalho, hein Nossa, espero muito que esse Pokémon faça valer a pena Todo esse trampo que eu tive, meu Deus Pô, rapaziada Eu tive que vir pra outra savana pra ver se o Pokémon nasce aqui É um Pokémon mítico Então ele é um pouquinho mais difícil de spawnar do que o lendário Mas como essa savana é maior Talvez aqui tenha mais chance de vir ele Nossa, galera Finalmente nasceu, cara Tá, eu só tenho que achar esse miserável Achei Nossa, eu vi ele de longe Eu tenho que pegar um Pokémon que não vai dar dano nele Beleza, Togepisa Você vai ter que fazer esse papel Ah, você aguenta o All Sphere, né Aguenta Aguenta bem demais, cara Eu acho que eu vou conseguir pegar ele na Ultra Ball mesmo, hein, galera Boa, 6% de vida Galera, esse Pokémon tá muito chato de pegar Eu acho que eu vou pegar ele com a minha Park Ball Ele é meu Pokémon favorito do tipo elétrico Então ele merece Venha, Zeraora Venha fazer parte do meu time Boa, mano Finalmente eu peguei o Zeraora E como ele é muito rápido E tem um ataque special muito forte Eu peguei ele Tímide Que aumenta o Speed E diminui o ataque físico O meu Zeraora vai ser muito roubado Eu acho que com todos esses Pokémon que eu peguei hoje Eu consigo derrotar o Ginásio de Fada O Voador E o de Fogo Então eu acho que chegou a hora de desafiar eles